A minha adaptação está sendo muito boa, eu estou aqui faz um mês e 15 dias, eu acho que eu não tive um tempo para trabalhar, acho que essas duas semanas que ficamos parados da Liga Nacional e do Paranaense, aí nós tivemos apenas um jogo que foi muito importante para mim, trabalhar a minha parte física, acho que agora a minha adaptação, estou chegando na minha melhor forma física, acho que vou poder ajudar mais o nosso time a sair com a vida. E falando também do grande jogo que nós vamos ter contra o Magnus lá em Sorocaba, acho que é um jogo muito difícil, é um jogo, um teste para a nossa equipe, nós já garantimos a classificação nos playoffs da Liga Nacional, mas vai ser um grande teste, pegar uma grande equipe lá para nós provarmos a nossa força e também nós ir lá em busca da vitória, porque eu acho que quanto mais pontos nós somarmos nesse final da Liga, na primeira fase da Liga, para subir mais na tabela, para trazer de repente um playoff para casa vai ser legal. E também queria mandar um convite para o pessoal da torcida do Foz Cataratas, que acompanha o jogo às 8h15 na Sport TV, na sexta-feira, Foz Cataratas vs. Magnus, uma grande partida de futsal. Abraço!